Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Leipo e você está no LPM Play Se liga só galera, começando aí mais um vídeo de Cuphead galera, é isso mesmo Trazendo aí novidade para vocês galera Com a nova atualização tá, com o patch 1.2 galera Simplesmente o jogo está em português também tá galera, localizado Totalmente em português, o que é uma delícia né E com isso galera, foram introduzidas tá, novas mini batalhas galera Dentro das boss peitos galera, é isso mesmo Então agora tem ali mini boss secretos Nos boss que já tinha no jogo Vocês vão ver como é que eu procedei galera Primeiro a gente vai acreditar o Cebolão tá O Cebolão Piruleta Basicamente galera, vai ter um adicional aí, em algumas batalhas Vocês vão ver que top Tá prela, aqui tem que ser rápido hein Você liga só galera, passando aqui carro do som né, vai segurando Olha lá galera, o Cebolão, a gente não vai atirar no Cebolão tá Se liga só galera, mini boss secreto Se liga só Primeiro mini boss é esse aí galera, olha lá O bichinho piruleta O Fogo vai pegar essa cenoura que louca aqui Ele é louca, ela vai ter uma coisa de ailus Matar o cenourão aqui Olha lá galera, o cenourão foi para a casa do chapéu já era cenourão cenourão tomou o cenourão tomou deixa o like aí galera deixa o like aí que é top deixa aí que é top do menino é que lixo mano lixeba e é isso galerinha vamos aí para o próximo boss bora lá hein galera se liga só no gênio galera mudança brutal que teve um gênio vocês vão ver se você faz o paranauê e energia que satisfatória e negir satisfatória e negir boa caraca bicho e negir boa pra caramba e faz tempo que eu não joga em galera chupi red faz tempo que eu não volto faz tempinho tô gravando aqui mas tá passando carro de som aqui que viagem é muito show de bola jogo totalmente português não sé louco top não vou tomar dano aqui não porque senão depois vai ficar mal 30 imagina que espera que o que eu tenho que esperar no caso aqui é especialista e aí e não é assim galera que se bota que o alá seria com a sua galera se bota que é doideira se bota que faz perto pra caramba porque o bicho é chato em doido oi 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 o 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 é o lixo mano aí ainda vem um lixão encheu o saco ae o fogo aqui ó você vê quanto de espirulha tá vindo vem até a xuxa galera praticamente caraca nem sei como não tomei esse dano nem sei como só vai e foi ela foi 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 já era toma uma restada seguir como é que é né galera é galera então é isso em deixa seu like se inscreve no canal ainda estamos juntos aí porque a gente vai voltar firme e forte aí fazendo os vídeos aí lives cuphead beleza galera então muito obrigado a todo mundo que assistiu valeu e falou tamo junto aí galera